Estamos aqui com Luciana Sofia no Ambiente. É o Café Nextel da Casa Cor. Quem são os principais patrocinadores, Luciana? Sim, eu tenho muito a agradecer a Valore, que cedeu o Ladrilho de Dáulico, São Geraldo, Outside, Lúcio Salomão, das Cortinas, do Forro de Cisal, Casa Bela, o Papel de Parede, tem alguns artistas mineiros também, que eu tenho que, não posso deixar de falar, Priscila Figueiredo, Eloise Frota, Amilcar Mendes, Iluminação da Ilux, Alessandra Mourão, Vidromex, Marmoraria Modelo, Bae Silva, eu acho que eu consegui falar todo mundo, Cássio Veiga. Olha, então não percam de vir ao Ambiente. Café Nextel. Que a Luciana, e a Luciana Sofia, realizou com muito carinho, com muito amor para vocês aqui no Casa Cor 2009. Que a Luciana, e 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 Tchau, tchau.